Já de volta do nosso comercial, lembrando vocês que o doutor Gustavo atende no hospital Norospar da nossa cidade e também tem o seu consultório particular, né? Vamos lá, gente. Eu tenho as perguntas, né, pro doutor, lembrando que ele é ginecologista, obstetra, CRM 42138, RQ 25429. E ele atuando em obstetrícia de alto risco na maternidade Norospar, então ele cuida dessas mulheres, a gestação de risco, né? É mais ou menos, acho que é isso, que ele é mais a área dele. E vamos começar com um assunto muito importante que as mulheres sempre fazem essa pergunta, Tamiris, traz alguém no programa pra falar sobre endometriose, o que é e por que acontece. Então, vamos dar boa noite pro doutor, vamos conhecer ele. Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Tamiris, tudo bem? Que bom te receber aqui, doutor. Obrigado. Muito bom mesmo. Não foi fácil, né? A vida dele, acho que é bastante corrida, e ele trouxe a Sofia e o Pedro junto, estamos aqui com a gente, saíram do colégio agora, né, de noitezinha, e ele já trouxe as crianças junto, pras crianças começarem a acompanhar o trabalho do pai, né, na mídia. Então, isso é muito importante. Tudo bem, Sofia? Tudo. Tranquilo? Pedro, você tá bem? Então, a Sofia, acho que qualquer hora vem fazer um ovo temperado aqui no programa da Tamiris, né, nós vamos cozinhar, eu e ela. Isso é muito bom. Gente, está pra vir mesmo o programa, uma menina do Colégio Adventista, ela participou, né, do Masterchef, no qual eu fui jurada, né, da... Gente, eu nunca comi tanto na minha vida, mas que eu experimentei os 60 pratos, eu experimentei num dia. Mas é interessante a atuação das crianças, né, e dos pais também a respeito disso. E daí, doutor, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Atendendo muito as gestantes com uma gestação meio complicada, não? A gente faz um trabalho bem interessante no hospital, né, no Orospar, um grupo bem aberto, bem compartilhado os casos e a gente tem, de maneira geral, resolvido bastante coisa aqui, na regional aqui de Moarama, né, e é um trabalho árduo, contínuo, no plantão 24 horas, né. Nossa, imagina. E... mas a gente tem um apoio de bastante... nós temos um trabalho lá com internato, né, hoje em dia, com faculdade de medicina. Aham, que bom. E já entrei, desde quando eu entrei, já vi a residência médica em ginecologia e obstetrícia lá no hospital. Nossa, que bom. Então, eu e mais alguns colegas somos preceptores desse pessoal todo, atuando junto. Então, é bem interessante o convívio, o aprendizado. Ensinando e aprendendo, né, doutor? Nossa, é muito bom. Eu também imagino, né, vai ensinando e vai aprendendo ao mesmo tempo. Eu já fiz muitas matérias no hospital Norospara, a respeito de gestantes bem jovenzinhas, que são mães bem jovenzinhas, né, aquelas mães precoces, né, aquela gravidez precoce. Ainda acontece, doutor? Sim, usualmente tem acontecido bastante, né. Bom, pra de acontecer, não acontece, né, acontece, pode ser que tenha uma redução, né. O problema é a facilidade, hoje em dia, né, que a gente tem pras coisas e acabam maturando muito cedo essas meninas e entrando muito cedo na vida sexualmente ativa, né. Então, acontece. Quem entra nessa vida tem a propensão, a maior propensão também, de engravidar. De engravidar e muitas outras coisas que vêm junto com isso tudo, né, doutor? Não tem só o benefício, né. Exatamente, exatamente. Endometriose, doutor, que as mulheres, às vezes, se perguntam tanto, por que a endometriose? Por que que ela acontece? A endometriose não é nada mais do que uma proliferação daquela camadinha basal no qual toda mulher menstrua todo mês, né. Ela deveria ficar só lá dentro do útero e, por motivos, tá, ela acaba invadindo o miometro, que é a camada mais grossinha, né, fazendo essa invasão e ocorrendo aí a tumoração, o tumor benigno que fala, né, ocasionando males, sangramentos anormais, dores, desconfortos, né, durante o período menstrual, principalmente. Isso acontece mais com as jovens ou mulheres de 35, 40 anos? São mulheres a partir dos 35, 40 anos que acontece. É verdade, mais maduras. Sim, mais maduras, diferente do quadro de endometriose. Agora, mesmo elas passando por gestação e tudo, isso não para, isso continua doendo, vamos falar assim. Sim, sim, a gestação, de maneira geral, dá uma inibida nesse quadro. Dá uma inibida, porque durante a gestação ela não menstrua. Só que as mulheres também têm dificuldade de engravidar com um quadro desse. É mesmo? Sim, sim. Então tá, né gente, vamos lá. Eu anotei umas perguntas aqui. Adenomiose, adenomiose, o que é e em que momento que ela se manifesta? Ela não tem um quadro quando se manifesta. A pessoa, ela apresenta os sintomas, né, a gente faz um estudo, quais são os sintomas? Sangramento durante o período menstrual abundante, cólicas intensas, tá? Por quê? Quando esse sangramento extravasa para algum lugar fora do útero, né, então acaba doendo a barriga de uma maneira mais forte, né? Mais intenso. Mais intensa. E lembrando que pode refluir também para as tubas, então acontece bastante sintomatologia relacionados a isso, né? O sangue é bem irritativo para a cavidade abdominal, né? Só que ele tem essa duração do período menstrual. Claro, algumas acometem um pouco mais durante o período, né, porque a desidualização do endométrio que a gente fala, ela não consegue ocorrer totalmente dentro do miométrio. Então ele continua sangrando e a gente acaba tendo que usar algum tipo de medicação para parar esse tipo de sangramento. É um sangramento, é um sangue que fica ali, fica meio parado? Como é que é? Como o endométrio invadiu o miométrio, né, que é a camada mais grossinha, e a gente não consegue fazer uma formação nova ali, né? A gente tem a atuação de dois hormônios do eixo central estimulando isso, né? E esses dois hormônios não conseguem atuar efetivamente ali naquele local, ocasionando tudo isso daí. Aí o princípio a gente acaba usando algumas medicações para tentar inibir isso daí e tudo de maneira geral, a paciente não mais menstruar mesmo. E o tratamento dela é dependente da idade, né? Próximo, a menopausa, a gente tenta fazer um tratamento medicamentoso, anterior a menopausa é o tratamento de indicação cirúrgica mesmo. Já que você está falando da menopausa, a partir de que momento que eu começo, que eu tenho que me preocupar com reposição hormonal? A gente pensa em menopausa quando começa a sentir os sintomas. Quais são os sintomas? Alteração do fluxo, tá? Com apresentação de demorados períodos, apresentando intervalos entre três, meses, seis, tá? Acompanhados sempre de sintomas, dores de cabeça, alguns falam zumbidos no ouvido. Os fogachos. Os fogachos são os principais, são os tenebrosos para as mulheres, porque tem mulher que acorda de madrugada, já acorda irritada. Imagina. Eu não passei por isso, viu gente? Transtorno de humor acontece muito, irritabilidade, né? Alguns quadros, as mulheres entram tendo um quadro depressivo. Por quê? Diminui até a lubrificação. Então o ato atrapalha bastante o casal durante essa fase. Até ela descobrir, conseguir resolver, demora um período e algumas não descobrem durante esse período também, porque não tem muita informação ou não procuram muita informação. Muitas mulheres ainda fogem, né? Não aceitam? Na verdade, de maneira geral, mesmo a gente tendo a facilidade hoje em dia do SUS cobrir mamografia, preventivo, alguns exames adicionais, muitas mulheres tentam evitar de realizar. Tem melhorado muito o índice, mas ainda existem esses tipos de... Qualquer pessoa, tem homem também que não gosta, igual. Mas faz parte da nossa vida, gente. Ainda bem que tem todos esses recursos, né? E lembrando também, a mulher que passa por menopausa, que já encerrou, tem os lubrificantes, né doutor? Isso aí não vai prejudicar a sua vida amorosa de jeito nenhum. Tudo tem um jeito, né? A gente tenta contornar da melhor forma que o sinal. Claro, verdade. E aí você me perguntou sobre reposição. Reposição não é uma coisa obrigatória. Não é obrigatória? Não, de maneira alguma. Tem que ser primeiro avaliado numa paciente, né? A paciente chega com os sintomas, ela já discute sobre isso, ela tem intenção, porque ela viu hoje em dia a facilidade de você pesquisar alguma coisa é muito grande. Então ela já chega com esse intuito de tentar a reposição hormonal antes de uma avaliação e uma conversa clínica interessante, né? Porque o tratamento de menopausa é melhora de qualidade de vida, né? A gente não faz a reposição hormonal pra melhorar lubrificação nem nada disso. A gente faz pra melhora da qualidade de vida, mas a mulher tem que ter os pilares também. Ela tem que pensar na alimentação, numa hidratação boa, numa atividade física e uma boa noite de sono. Senão, não adianta usar reposição nenhuma também. Doutor, e a menopausa induzida, o que o senhor acha? Induzida que a gente faz com alguns tipos de medicações, mas tem alguns motivos. A gente não induz por motivos óbvios, se a paciente queira, por exemplo. Pra deixar ela mais confortável. Porque tem malefícios, tá? Referente a isso, tipo de medicação. Então, a gente não induz normalmente. A não ser que tenha características pra gente fazer algum tipo de melhora do quadro, até ela entrar no período de menopausa, tudo. Mas, normalmente, a gente não entra com esse tipo de tratamento. Mas quais os tipos de malefícios, doutor, que pode carretar pra mulher? As medicações usuais, hoje em dia, eles bloqueiam, né? A fase hormonal. E toda mulher que entra numa menopausa precoce, o que vai acontecer? Ela vai reclamar da pele, né? Ela reclama da secreção. Já não tem mais secreção, não vai ter mais vontade dela. Ela vai ter diminuição do libido. Ela vai ter tendências de substituição das mamas, lipodistrofia. Aí acontece a substituição. Então, a mama vai cair. O cabelo cai um pouquinho mais. Absorção no qual ela tinha um pouco de facilidade, né? Por conta do estrogênio, de cálcio. Desenvolver doenças cardíacas também. Então, assim, ela pega um fator de proteção muito interessante. Então, tem que tomar cuidado com a intenção de fazer o que ela quer. A gente tem que fazer o que é correto. Eu já vi essa situação, assim, de mulheres que têm mioma, né? E onde, às vezes, o médico prefere induzir, né? Uma menopausa induzida. Para que ela tenha um pouco mais de conforto. É, nesses casos do mioma, a gente pega... Como é que a gente usa esse tipo de medicação? A gente pega um quadro de miomas, né? Vários miomas ou um mioma muito grande. E usa esse tipo de medicação para fazer uma involução. Diminuição do tamanho dele. Para adequar um procedimento cirúrgico. Para não ser tão invasivo. Ou correr muitos riscos também. A gente faz o uso dele também, dessa medicação. Mas não é usual. Vamos falar um pouquinho também de gestação, né? Tem mulheres que... O primeiro filho, a primeira família que a gente fala. Ela está grávida. Às vezes bate um desânimo, um desânimo. Por que será? Às vezes está tão ansiosa. A partir do momento que ficou... Ficou toda preocupada. Acho que ali uma mistura de medo com preocupação. Isso é normal, doutor? Acontece bastante. Primeiro que a gestação não é feita por uma pessoa só. Exatamente. Primeiro ela tem que ter o apoio. Se não tem o parceiro. O apoio do companheiro, o apoio da família, né? Se ela tiver esse apoio, fica mais fácil. Não quer dizer que não vai acontecer. O complicado é quando não tem o apoio, principalmente do parceiro. Principalmente. Principalmente. A gente vê bastante relacionado a isso problemas sociais, né? Principalmente de mulheres mais novas que engravidam e não tem essa certeza de que vai ter um companheiro. Insegurança. A insegurança. Cândida vaginal. Isso é uma das situações que acomete muitas mulheres. Ela acontece por não uma higiene íntima bem feita? O que acontece, doutor? A maior parte das mulheres, elas pensam isso que você agora relatou. A cândida vaginal é oportunista, a gente fala. Quando tem uma modificação de microbiota vaginal, ela vem e se instala e faz o quadro infeccioso dela. O que seria essa microbiota? Toda mulher tem um fluxo vaginal, a gente fala que é o fisiológico. Algumas mais, outras menos. Elas reclamam na época do calor que aumenta um pouquinho ou por conta das roupas e tudo mais. Então, a gente acaba vendo de maneira errada elas se tratando com banhos, né? Usos de sabonete íntimo, lavagens dentro da vagina, tá? Diz que não deve, né, doutor? Nunca. Fazer aquela lavagem, nossa, lavar porque não sei. Nem mesmo após relação. Eu lembro de uma médica lá em Cascavel, entrevistando ela na rádio, eu lembro muito bem, faz muitos anos. Que a mulher não tem que estar lavando tanto, nossa, e passa esponjinha e muito sabonete dentro na vagina. Porque é onde que traz infecções, né? É onde traz, é onde traz. A vagina, ela tem um pH. As bactérias começam. Ela tem um pH, ela tem uma flora como se fosse a pele e quando a gente faz agressão ela fica suscetível a esse tipo de infecção. Claro, ela corre uma escorrequira como a cândida mesmo, né? Por quê? Aqui o arame ainda é um local quente, né? E tem essa facilidade de proliferação por quê? As mulheres hoje em dia usam roupas mais justas, né? Roupas sintéticas de maneira geral. Então, isso acaba mudando a microbiota. As laicras, né? Isso, né? E também a modificação do hábito de vida. Hoje em dia, todo mundo quer facilidade de se alimentar e até a alimentação errada hoje em dia tem causado essa diminuição da imunidade em região. Verdade. Porque hoje roupa íntima de algodão a maioria das mulheres não usam mais. Não usam, não usam. Porque é feio, né? Não é bonita. Então, pra agradar o companheiro, daí é muita renda, é muita laicra, né? Isso, chega a ser particular. E a gente vê muita recorrência. A gente vai, orienta, explica e ela volta a fazer tudo de novo. Volta a fazer tudo de novo e acontece tudo de novo, né? Ah, aquela medicação não foi boa. Eu falo, não é que a medicação não foi boa. Verdade, doutor, verdade. Vamos, a importância dos preventivos também, já que nós estamos falando sobre isso, né? Tem mulheres que não gostam muito de fazer preventivo, nem mamografia, né? A gente conversa sempre com muitas pessoas e elas não gostam. Por que, doutor? Porque o preventivo é muito importante. Preventivo é um exame pra rastreamento, igual a gente fala. Mamografia também é um exame de rastreamento. Feito tem que ser considerado o uso anual dele, né? Claro, mulheres que já tenham realizado esses exames, pelo menos duas vezes, com eles negativos, a gente pode providenciar um pulo de dois, três anos, tá? Pra essa paciente. Ah, mas não quero. Aí o médico e a paciente decidem quando deve ser feito. Mas, usualmente, a gente faz a cada um ano. Por quê? A lesão de colo do útero, ela é demorada pra acontecer. Ela não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Não é coisa de propensão familiar, tá? Ela é por conta de relação sexual. É a mesma coisa o Papa Nicolau, né? É. Muitas mulheres não gostam de fazer. O preventivo é ele, é o Papa Nicolau. Exatamente. Tem que fazer. É indispensável pra saber se você está bem. Se não estiver, tem tratamento. Né, doutor? O tratamento, hoje em dia, precocemente, é 100%. É o melhor que tem. Por isso que tem que fazer os exames periódicos, né? Vai ao médico, principalmente uma vez por ano, né? Assim, se não tiver nada. Às vezes tem, está com algum problema, você tem que ir pro médico mais que uma ou duas vezes no ano. Mas, se está bem, vai uma vez por ano, faz a bateria de exames, vê como que você está. Se tem alguma coisa, daí o doutor já passa o medicamento pra você, com certeza, né? Mamografia, autoexame das mamas também. Eu já conheci com mulheres de 50, 60 anos que nunca fizeram mamografia. Acontece. Hoje em dia é um pouco mais raro. Bastante campanha, outubro rosa, então tem acontecido bastante adesão quanto aos exames de mamografia. O autoexame é um pouco mais difícil, né? A gente não vê tanto estímulo e parece que elas não têm orientação adequada quanto a isso. Mas o autoexame é bem simples. A mulher após o período menstrual, tá? O oitavo dia, quarto, oitavo dia, ela vai e faz um autoexame na frente do espelho. Como é realizado? Exemplificando com a ponta dos dedos e procurando algum tipo de nodulação, algum tipo de coisa diferente no qual ela não tinha sentido antes. E vai também debaixo do braço, na axila, que a gente fala. Pesquisar. Sempre bilateral, né? Dos dois ladinhos a gente pesquisa, né? O bracinho atrás da cabeça e faz a pesquisa. Claro, tem dificuldade. Hoje em dia até as enfermeiras, na unidade de saúde, elas têm esses métodos, sabem orientar direitinho como deve ser realizado. Tem internet hoje em dia como é realizado o autoexame. Então, assim, não tem como... Não fazer... Não, é só pesquisar. O autoexame ginecológico também, né? O exame clínico ginecológico também faz parte dos nossos exames, o anual, né? Isso. O exame clínico ginecológico para a mulher antes do período do climatério, menopausa, né? O usual é o preventivo, avaliação da região genital, aparentemente se ela tem alguma queixa, avaliação das mamas, né? E do abdômen também, que é bem interessante. E claro, se ela tiver alguma queixa, a gente faz uma pesquisa mais profunda. Se não, ela vem para uma avaliação de rotina, a gente faz a avaliação habitual, né? E se achar alguma coisa, conclui com algum exame adicional ou se não, fazer só os exames de rotina mesmo. Verdade. Para tudo ter um jeito, né? Temos, temos. E tem solução. A gente não sabe tudo, mas a gente pesquisa da melhor forma que seja. Verdade. Infecções sexualmente transmissíveis também. Ainda acontece muito? Com todas as informações que a gente tem? Não tem como não acontecer, né? De maneira geral, a população modificou um pouquinho, né? Hoje em dia, esse caso, se separa mais cedo e acontece bastante. Então, troca o casal, o binômio. Troca muito de parceiro. Então, essa troca de parceiro tem acontecido bastante. Essas doenças sexualmente transmissíveis, né? Algumas delas tratáveis, outras não. Lembrando que isso daí tem acontecido corriqueiramente e aumentado esporadicamente, esse tipo de infecção. Puxa vida, é triste isso, hein? Tem pergunta aqui, já tinha até conversado contigo, né? Porque geralmente, quando a gente fala que... Você vai para a rua assim, Tamires, que médico tem hoje? Hoje nós temos o doutor Gustavo, ginecologista. Ah, então eu tenho perguntas para ele, então? Vamos lá. Então, o pessoal manda. Vocês devem fazer a mesma coisa. Gostaria de fazer pergunta para o doutor Gustavo, ginecologista. Pode mandar para a gente. Nós temos nosso contato aí, né? Temos nosso celular de trabalho. Para isso, pode mandar. Vamos lá. A mãe pergunta. Minha filha tem 13 anos, menstruou pela primeira vez em março. Ficou 50 dias menstruado. Só parou o sangramento quando a médica receitou anticoncepcional. Na última sonografia apareceu ovários policísticos. Minha pergunta é, doutor, se não tem outra opção de tratamento que não seja o anticoncepcional? Boa pergunta. Então, a gente pensa no menino de 13 anos, né? Com ciclo menstrual alterado por conta dessa alteração. A gente fala que é uma alteração endócrina. Os hormônios não estão funcionando corretamente, né? Provavelmente ela já tinha esse quadro pré-instalado anteriormente, antes dos 13 anos, né? Por algum motivo, histórico familiar, né? Algum erro alimentar, por ganho de peso, ponderal, tá? Estresse, a criança não está dormindo direito, tem que descobrir o meio. Isso é ireditário? Se a mãe tem o ovário policístico? Sim, tem mais facilidade. Sim. É? Sim. E aí, pensando nisso, ela pode ter progredido por esse quadro de sangramento. Porque chega uma hora que, querendo ou não, a gente falou, igual a adenomiose. Ele prolifera. O endometrio, ele tem essa proliferação. E vai, chega num certo ponto, ele não consegue, ele rompe. E a melhor maneira pra falar é esse sangramento, querendo ou não, inicialmente o anticoncepcional é um pouco mais rápido. Então é o caminho. Não é que ele seja o tratamento definitivo, mas ele é o tratamento de escolha pra parar esse sangramento no qual perdurou por tanto tempo, que foram 50 dias, né? Mas claro, tem vários tratamentos. E o anticoncepcional não é obrigatório. Minha filha menstruou esse ano pela primeira vez. está com ovários policísticos, sangramento e tem muita cólica. Existe algum tratamento para diminuir o fluxo e as dores também? É igual eu falo. Assim, a gente fala no usual que a minha filha tem. E é difícil avaliar só pela questão que ela colocou agora. Dá pra diminuir o fluxo? Dá. Ela não tem indicação de colocar um anticoncepcional. Eu não sei que tenha incomodando bastante, mas a gente pode usar usualmente outras medicações e descobrir o motivo no qual ela tem esses ovários policísticos antes de associar um anticoncepcional, por exemplo. Porque atrasa bastante o crescimento da criança, desenvolvimento. Então assim, não é muito interessante. Tá? O que seria interessante? Fazer uma avaliação, conversar, ver se essa menina não tem um sobrepeso ou não. Então, alterações que a gente fala, aparecimento de pelos esquisitos no corpo de uma menina no qual deveria acontecer, tá? E não desenvolvimento dos caracteres femininos adequados. Então a gente tem que avaliar tudo isso daí, né? Pra ver se isso é um ovário policístico causado pelo meio que ela tá ou pelo histórico anterior, tá? Então, não tem obrigatoriedade de usar uma medicação relacionada a um anticoncepcional oral, tá? Ou injetável, nada disso. A gente pode tratar com alimentação, com uma dieta, ganho de perda de hoje em dia de 3 a 5% já tem relacionado com o baixo desse índice de ovário policístico. É bem interessante porque é uma resistência à insulina que a gente fala. Hoje em dia tem sido bastante estudada e hoje em dia ela virou uma síndrome, diferente de antigamente, no qual ela era um quadro de amenorreia secundária que a gente falava, né? Ela se enquadrava assim. E nesse meio a gente consegue burlar, fugir um pouquinho do anticoncepcional, usar outros métodos, orientar a mãe, a família, porque é criança. Querendo ou não, é criança. A gente tem que orientar a família, né? Pra ter algum, chegar algum, chegar no que a gente deseja. Que é melhorar esse quadro dela, né? No qual ela tá passando. E orientações também vêm durante esse período, né? Ah, não tá melhorando. A gente tem que pesquisar outros tipos de problema também. Pois é, né? A comete muitos adolescentes isso, né, doutor? Comete. Agora, o anticoncepcional, vamos imaginar, ela pra ter um pouquinho de conforto quando ela menstrua, ela tem que tomar o anticoncepcional pro fluxo ser menor, né? Fica menos dia menstruada. Isso pode causar o que pro organismo dela, o anticoncepcional, como a menina de 13 anos? Então, na verdade, assim, a gente tem... Eu não gosto muito de usar uma paciente no qual não tem uma vida sexualmente ativa, né? Sim. Porque o uso do método anticonceptivo, do anticoncepcional, é pra evitar ter filhos, né? Pois é. Claro, em alguns casos raros, igual aconteceu dessa menina com 50 dias, a gente usou pra sanar o probleminha dela de sangramento durante 50 dias, né? O que que dá pra fazer? Primeiro, melhorar esse quadro de ovulação dela, que deve estar causando esse quadro doloroso, né? Avaliar a paciente. Tem que ter os critérios. Hoje em dia, a medicação auxilia o tratamento. Ela não vai curar a pessoa, tá? A pessoa tem que estar decidida. Por quê? É demorado, de seis meses a um ano, esse tipo de problema, tá? Pra ser resoluto ainda. Sim. E com a pandemia, piorou mais. É. Sim, as mulheres tiveram um ganho ponderal muito importante de peso, né? Pararam de fazer atividade física. Então, muitas mulheres entraram em um quadro depressivo. Não conseguem nem sair de casa direito ainda. Imagino. Mas é isso. Doutor, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar teu recadinho pro pessoal de casa que está acompanhando o nosso bate-papo. Pela primeira vez, o doutor Gustavo está aqui no nosso programa. Espero que seja a primeira de outras, né, doutor? Agradeço. Agradeço. E eu vou te deixar à vontade pra você deixar um recado pro pessoal de casa. Ah, agradeço a oportunidade, doutor Mires, do... Michel. De Michel. Muito obrigado, tá? E a gente tenta desenvolver um trabalho no qual eu tento trabalhar da melhor forma possível, né? Criterioso, sempre. E agradecendo sempre a Deus por ter essa facilidade, chegado num local novo, que eu tô aqui três anos. Você veio de onde, doutor? Eu vim do Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Cuiabá. Vim do pra cá e as coisas foram acontecendo, foram indo, e hoje eu tô aqui, o Marama, três anos já, só tenho a agradecer. E nós também agradecemos por estar aqui no nosso programa. Obrigado. Eu tenho minhas irmãs mais novas e a mais velha, moro em Vargas e Grande, Cuiabá. Vargas e Grande. É, são de lá, um bocadinho longe, né, gente? Muito obrigada, doutor, por ter aceito o meu convite. Muito obrigada mesmo, que Deus o abençoe grandemente. E a Sofia, Pedro, obrigada, tá, Pedro, por você ter vindo, e a Sofia também. Eu fico por aqui, na volta eu estarei na minha cozinha. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso.